O Santos, que tem Bruno Rodrigo e Bruno Aguiar, os dois zagueiros. Não está marcado a falta, o Santos levou vantagem. O Branco vai se posicionando, agora está lá na direita, para o Jorge Lucas, voltou para ele. Vai arrumar, bateu! Gol, Paulo Henrique! O Santos faz 1 a 0. Puxou para o pé direito, olha o Léo, e fica a marcação do Flavinho, vai tentar ganhar a área. Mais uma pista, grande, não se passa por 4 e batida na trave. Agora, gol do Santos! Gol do André, mas todos os méritos para o Léo. Marquinhos, Marquinhos, ainda chega na trave, Marquinhos levantou para o Neymar, dominou, virou, bateu! Gol do André! Gol do André! Gol do André! O André está ali pelo meio. Hum, que beleza de bola para o Marquinhos, rolou! Gol! André! Faz a ligação para o Neymar, Neymar já botou na frente, já ganhou, fugiu da falta, trouxe para o pé esquerdo, tentou rolar, tentou rolar, tentou rolar, olha a sobra, palma Henrique, ele o goleiro, abatida! Gol do André! Gol do André! Gol do André! André! André topou, pôu a bola, olha a bola para trás! Puxou para o pé direito, rolou para dentro da área, Marquinhos mais atrás, foi para o desvio, olha a sobra, o André, abatida! Gol do André! De novo Robinho, dominou mal, ainda conseguiu dividir, ganhou do Branquinhos, Branquinhos reclamou de falta, olha o Paulo Henrique, que bolão para o Neymar! Gol do Neymar! E Paulo Henrique, do Santos! Giovani bonito, meteu para o Paulo Henrique! Gol do André! Que goleço do Santos no Pacaemun! Giovani, que passe para o Paulo Henrique! A bola para o Giovani, Giovani arranca, daí para o Neymar, posição legal, vai para dentro da área, chegou o zagueiro, a batida tirou o goleiro, olha a sobra, André! Gol do Santos! Gol do Santos! Enfiou na área para o Neymar, dominou do peito, ligue de fundo, volou, que bola! André, pro gol! Gol do Santos! Na entrada agora, Paulo Henrique pode até bater para o gol, pretende um passe para o Mato na queda do Mato! Gol do Santos! Chegando o Eduardo lá pela esquerda, de novo o Marquinhos, tem espaço até para evoluir, preferiu na frente, André, voltou no Eduardo de primeira para o Ganso, dominou dentro da área, dominou o Eduardo para o gol! Gol do Santos! E o Neymar ganhou, tocou para o André, de calcanhar para o Neymar, grande drible, foi para a área, batida a Sidney! Olha a sobra, gol do Santos! Gol do Santos! Gol do Santos! Giro do Santos! No time dos meninos! Joga a bola, calcanhar da direita para o Wesley, Robinho para o Wesley, tabela feita, André livre, repetiu o Wesley! Um toque de Wesley, olha o Henrique, aqui para o lado esquerdo o Neymar, vai para o mano a mano com o Alisson, já passou, já está dentro da grande área, fez o corte, pé esquerdo, lá vem a batida, mais um toque, golaço! Gol do Santos! Neymar faz um golaço em Santo André! A torcida do Santos vai a louco! Toca no meio, outra vez para o Robinho, girou, passa o Marquinhos, Robinho vai sozinho, ela sobrou para o Marquinhos, faz o passe para o Neymar, dominou, encara o Jean, está dentro da área, o André ficou esperando, ele toca para o André! Gol do Santos! Olha o Marquinhos, saiu do Rodrigo, do Rodrigo solto, coloca ali para a entrada, gol do Santos! 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 Faltava o dele, Neymar! Filhos da área para Paulo, Henrique dominou, pintou, vai bater, perdeu o ângulo, cruzou, fechado! Sobe, André! Gol do Santos! Chegou tirando com tudo o Cicinho, Neymar, recebe a bola, deu um giro, tentou escapar, ficou no chão, não houve falta, Marquinhos tocou para o Robinho, ajeitou, boa bola para o Neymar, triplou o goleiro, limpou, olha o golosso! Gol do Santos! Gol do Santos! Gol do Santos!